Bora ver comigo os 5 pontos fundamentais para você iniciar no DeFi. Vê que professor, que conhecimento enriquece. Fala povo rico tranquilo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença, é sempre um grande prazer produzir conteúdo para vocês. Antes de mais nada, quero aqui pedir um grande favor, que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente, lembrando que conhecimento enriquece. E não é só o bolso não, então compartilhe, deixe teu like, comente, chega mais. Hoje aqui, eu fiz, preparei esse vídeo com a ideia de poder ajudar quem está querendo começar nas finanças descentralizadas, nesse ecossistema gigantesco que existe no DeFi. Esse é um vídeo que eu acredito que possa estar ajudando muitas pessoas e eu gostaria demais que você deixasse aí seu feedback. Então, assim que você puder, sempre estiver colaborando com o seu comentário, eu agradeço. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa primeira pergunta. DeFi é para todos? Essa é com certeza uma pergunta que eu recebo praticamente todos os dias aqui no YouTube. Se o DeFi é para todos, respondendo isso de forma curta e grossa, não, não é para todos. É para quem realmente acredita aí que o sistema pode fazer com que você tenha os seus ganhos, tá? Para isso você tem que ter estudo, você tem que ter dedicação. E não é todo mundo que tem tempo, não é todo mundo que tem paciência e não é todo mundo que tem a facilidade de aprendizado. Então, o DeFi não é para todos. Sim, todos podem usar o DeFi, mas realmente o uso de fato dele, você precisa se dedicar, entender o que são esses contratos inteligentes, o que são essas plataformas e muitas vezes até entender que existem riscos gigantescos de você perder toda a grana que você está colocando nas finanças descentralizadas. Então, respondendo isso de maneira curta e realmente grossa, não, ele não é para todo mundo. E aí você tem que saber se você está preparado para entrar no mercado DeFi. Então, de cara, já vou para a minha segunda pergunta que eu separei aqui para vocês. Preciso ter experiência para usar DeFi? Sim, rapaziada, você tem que ter experiência, pelo menos básica. Se você não entender nada de criptomoeda, não tem como você usar o mercado DeFi. Chega aqui. Bom, quando você vai usar o mercado DeFi, nós estamos falando aqui de muitas plataformas, de muitas redes, chains diferenciadas. Se você, pelo menos, não entender isso, souber o que são essas redes, como você pode estar adicionando uma Metamask, sua wallet, as coisas mais básicas, você não vai conseguir usar, óbvio que não. Existe a plataforma DeFiama, depois eu posso estar mostrando para vocês como utilizar de fato essa plataforma. Aqui eu vou estar fazendo vários vídeos, contribuindo agora em 2024 para quem está querendo começar. Mas essa, com certeza, hoje é a plataforma mais usada para os DeFizeros. É onde você consegue ter todas as informações necessárias, né? Desde aí do geral do DeFi. Então, por exemplo, hoje nós estamos aí com praticamente 86 bilhões de TVL, né? Que é o Total Value Locket. Mas aqui você consegue ter também todas as ideias que estão acontecendo nas plataformas, né? Então, as chains, Lead Wave, Engine Layer, e assim vai, né? Just Land, Maker, Uniswap. Então, você consegue ter todo o controle das plataformas, as chains também. Então, você consegue ver em tempo real quais são as redes que estão tendo o maior número de investimento dentro das redes de finanças descentralizadas, né? A parte das bridges, aqui as comparações de chains. Então, os airdrops que estão acontecendo em tempo real, né? Os oracles, as forks que estão acontecendo dentro de projetos. Cara, tem muita coisa para você ver aqui, tá? Inclusive, até mesmo você consegue ter ideias de a parte de liquidez de staking. Até mesmo dos ETFs você consegue ter informações em tempo real, tá? Então, assim, cara, tem de tudo, né? Então, você vem aqui, você consegue ter todas essas informações aí de tudo que está acontecendo. Então, dentro disso, você tem outras plataformas, como por exemplo a Revert, que é uma plataforma que mostra em tempo real a sua pool de liquidez, como é que está o seu impermanent loss, como é que está o rendimento, quais são as porcentagens. Ao invés de você ter que fazer isso numa calculadora, o Revert, ele é uma plataforma que faz isso de forma automática, tá? Eu ensino tudo isso no meu curso Conhecimento Enriquece, que ele é um curso que vai desde a base de cripto e economia até o avançado de DeFi. Mas fiquem ligados que eu vou ter aí uma surpresa para vocês nas próximas semanas, tá? Onde eu estou desenvolvendo o meu curso específico para DeFi. Então, se você está querendo realmente dar um upgrade aí em relação às finanças descentralizadas, já entra no meu grupo do Telegram, que eu vou estar te auxiliando e trazendo todas essas novidades em tempo real. O link está na descrição e no comentário em destaque. Então, por exemplo, aqui a Aave, que é uma plataforma que trabalha com a parte de empréstimo overcolateralizado, onde você deixa aqui o seu ativo, o ativo em relação ao asset supply. Então, você vai deixar aqui o colateral. E com isso, você vai conseguir estar realizando empréstimos em várias criptomoedas. Depois, eu vou estar também produzindo vídeos aqui para vocês, aberto para todos, para que vocês entendam como que você pode utilizar a Aave e, ao mesmo tempo, pagar o teu empréstimo só com a valorização do mercado ou com uma pool de liquidez. Temos também aqui a Uniswap, que é uma plataforma onde você consegue fazer as suas piscinas de liquidez, trocas de tokens. Temos aqui a Lido, que é onde realiza o sistema de staking líquido, onde você recebe o stake de Ether, tem a MakerDAO e assim vai, né, pessoal? Então, é impossível que você utilize as finanças descentralizadas sem ter pelo menos um pouco de conhecimento, né? Por quê? Porque se você não tiver o conhecimento, aprender de maneira errada, você vai conectar a tua wallet em plataformas ruins, isso pode estar drenando as suas criptomoedas, você pode estar perdendo tudo, você pode estar fazendo errado aquele tipo de contrato, fazendo com que você tenha perdas, né? E aí eu entro na minha terceira pergunta, já que eu estou falando de perdas, e qual é essa pergunta? Eu sempre estarei ganhando no DeFi? Essa é uma pergunta que muita gente me faz. Ó, é o seguinte, quando a gente fala sobre ganhos, nós estamos falando aqui de porcentagem em relação ao tempo que você está deixando os seus ativos em determinado contrato inteligente. Chega aqui. Quando nós usamos um gráfico aqui, por exemplo, na TradingView, vamos pegar aqui o Ethereum, tá? O Ethereum, se a gente pegar aqui o gráfico diário dele, a gente consegue definir que o Ethereum tem um fundo aqui. Ele conseguiu definir um fundo de mais ou menos 2,200, tá, pessoal? Mais ou menos 2,200. E analisando esse fundo, até um topo de mais ou menos 3,300, mais ou menos aí 3,200. Então, essa é uma faixa que existe do Ethereum de mais ou menos aí 45, 47%, coisa que o Ethereum veio caindo depois dessas grandes quedas que nós tivemos aí nos meses anteriores, quedas essas que já eram muito esperadas, obviamente. Então, nós estamos aqui nesse momento com uma recuperação do valor do Ethereum para 2,571, beirando aí 2,600, tá? Então, vamos pensar que eu comprasse Ethereum a 2,200 e que eu segurasse o meu Ethereum para poder vender em 3,270. Então, resumindo, eu estaria ganhando 47% em cima da valorização. Isso em holding, tá, pessoal? Não é usando o DeFi. Então, eu estaria aí lucrando a média de 40%, 45%, que no meu entender é um ótimo rendimento, até anual, se for parar para analisar, em comparação com o mercado tradicional que nós temos. Então, vamos lá. Usando o DeFi, o que você poderia estar fazendo aqui? Uma pool de liquidez, dólar e Ethereum, certo? Vamos pensar nisso? Então, ao invés de deixar em holding, a minha ideia seria comprar um Ethereum, por exemplo, e trabalhar esse Ethereum dentro de uma pool de liquidez, tá? Então, vamos lá. Vamos pensar que eu comprei o Ethereum a 2,200. Então, eu vou fazer aqui duas retas, tá? Deixa eu fazer duas retas aqui, só para a gente definir o nosso fundo, tá? Então, aqui, mais ou menos aqui, eu vou pôr aqui o nosso fundo. E eu vou definir uma outra reta aqui, para definir um pouquinho nos 3,200, mais ou menos aqui, tá? Óbvio, estou fazendo de qualquer jeito, tá, pessoal? Só para a gente poder definir isso, para a gente conseguir demonstrar aí o que é o ganho no DeFi, tá? Muito bem. Bem, então, quando você pega uma situação dessa, que é de 45%, mais ou menos, eu comprei em 3,200. Então, vamos pensar que o Ethereum começou a subir. Olha, já está 2,500. O que o DeFi vai fazer? Ele vai começar a vender, aos poucos, esse Ethereum. Toda vez que eu estiver valorizando o ativo que eu entrei lá dentro da pool, ele estará vendendo. Mas ele não vai estar vendendo tudo a 2,500 agora. Então, ele vendeu um pouquinho a 2,250, a 2,300, 2,350, 2,500. Então, vamos pensar que ele consiga, que a gente, né, que pense que aconteça, de, do Ethereum, chegar até aqui, ó. Chegou aqui. Bateu nos 3,200 e superou. Saiu. Que é quando a gente fala que saiu do range, tá? Então, você ganhou até aqui, ó. Aqui pra cima, você não vai estar mais ganhando. E daqui pra baixo de 2,200, você não vai estar ganhando. Qual que é o lado positivo de você estar trabalhando com uma piscina de liquidez aqui? As taxas. Porque se você for parar pra analisar, como você vai vendendo, como se fosse um DCA, né? Você vai vendendo. Quando vai aumentando, você vai vendendo. Quanto mais tempo eu ficar nesse range que eu coloquei aqui, mais taxas eu coleto. No final, quando realmente eu bater os 3,200 no Ethereum, porque eu estou confiando que o Ethereum, ele vai valorizar, meu preço médio não vai ser 3,200. Vai ser mais ou menos 2,700, 2,800. Por quê? Porque ele faz um preço médio. Você vai vendendo aos pouquinhos. Então, normalmente, você não vai ter os 45% de lucro no DeFi. Você vai ter metade disso. Uma média de 22,5%, 23%. Qual que é a diferença aqui? A diferença que você teve no lucro no trade, tudo bem que não foi o trade máximo como se fosse o hold, mas você teve lucro de taxas. E é aí que o DeFi brilha. Porque quanto mais tempo, vamos pensar que aqui ficou 3 meses nessa faixa de preço, cara, você vai estar ganhando muita taxa. E isso vai fazer com que você ganhe no trade e que você ganhe nas taxas. Diferente de só ganhar no holding. Mas, calma lá, professor. Toda vez eu vou sair ganhando mais que o holding? Não. Muitas vezes acontece você ganhar mais em holding do que em DeFi. Porque, às vezes, o crescimento daquele ativo que você entrou foi muito rápido e não ficou muito tempo ganhando taxa. Entende isso? Que o DeFi nem sempre vai trazer os lucros esperados? O DeFi te dá lucro? Com certeza. Mas, muitas vezes, o DeFi vai te trazer um lucro menor do que você fizesse em holding. Mas isso é muito fácil falar depois que o mercado acontece. E é por isso que o DeFi brilha tanto. O risco retorno é muito importante aqui. Então, você tem que separar um capital específico para DeFi e um capital específico para holding. E sempre pensar que, mesmo usando uma piscina de liquidez no DeFi, você pode fazer o trading também. Então, bateu no 3,200, você vai estar 100% dolarizado? Sai fora. Cai fora. Não fica mais esperando. Se você está achando que, realmente, o Ethereum vai subir mais, cai fora. Bateu 3,200, é o seu ganho máximo lá que você teve. Ah, eu tive 25% de lucro, mas as taxas que me deu, mais de 50%. Perfeito. Superou o holding. O holding daria, em média, 43%. Ah, mas o meu deu menor que o holding. Não tem problema. Pelo menos você teve lucro. Entendeu? Mas você teve uma ideia de poder estar ganhando com o DeFi em taxas com a pool de liquidez. E é por isso que você tem que separar um capital e colocar ativos, isso é importante, que você gostaria de ter. Então, por exemplo, aqui, ou o Ethereum ou o dólar. Entenderam? Então, imagina que legal que poderia estar acontecendo de bater no 3,200, próximo 3,200, baixar de novo, subir de novo. Imagina o tanto de taxa que você não vai ganhando. E não importa, se subir o mercado você fica em dólar, se descer o mercado você fica em Ethereum. Showzinho, né? Então, se você está curtindo esse conteúdo, antes de continuar aqui, eu quero sempre pedir aqui o teu like, se inscreva no canal, e eu aguardo vocês nos próximos vídeos sempre. Próximo ponto importante. É seguro colocar minha grana em um protocolo DeFi? Respondendo para você rapidamente. Sempre vai ter insegurança. Acredito que hoje, em criptomoedas, mesmo o próprio Bitcoin e o Ethereum, você não vai conseguir ter segurança 100%. Acredito que hoje, a segurança maior que existe é comprar Bitcoin e Ethereum e colocar esses ativos numa cold wallet, que é um hardware físico. Tirando isso, tudo vai ter inseguranças. Se você der uma olhada na internet, você vai ver a quantidade de protocolos e projetos que foram hackeados, drenados, perdidos, um monte de problema. E a partir do momento que você coloca a sua carteira com as suas criptomoedas em um protocolo, em uma plataforma, sim, você pode perder essas criptomoedas. Do nada, a plataforma pode ser hackeada, pode ter um problema, pode ter um monte de treco acontecendo. E é por isso que você tem que ter discernimento do que você está fazendo, separar capital específico para isso, caso aconteça uma perda, que isso não seja tão agressivo na sua questão financeira da sua vida. Então, sim, o DeFi tem inseguranças. Obviamente que se você optar por protocolos gigantes, a chance disso acontecer é muito menor. Então, evite protocolos que sejam novos no mercado. E quando você for usar um protocolo bem novo, que está surgindo, porque tem uma taxa da hora usando lá, coloque um capital menor. Então, essa é a minha dica. Tudo tem risco. Então, a partir do momento que você coloca seus ativos em qualquer plataforma, pode acontecer um hack, pode acontecer um problema, e sim, você pode perder tudo. Isso é muito importante. E, por último, a pergunta que não quer calar. Compensa usar DeFi nas minhas finanças? Essa é uma pergunta que é você que tem que responder. Na minha opinião, com certeza. É um procedimento, é um processo que nós temos à parte. É uma carta na manga que você pode ter nos seus investimentos e com ótimos retornos, muito maiores do que bancos, muito maiores do que consórcios, essas coisinhas aí que o gerentão do banco tenta te vender. Mais uma vez repetindo, existem riscos, e quanto maior o risco, maior o retorno para você. Então, você deve se fazer essa pergunta. São cinco pontos que você deve se fazer aqui nesse vídeo. Estou pronto para começar no DeFi? Eu adoraria que você deixasse aqui nos comentários o que você tem achado do canal, desse vídeo, e como que eu posso estar te ajudando. Não esqueça de entrar no grupo do Telegram, porque tem muita coisa boa por vir. Bom, povo rico, foi isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo que eu fiz aqui no meu canal. E eu aguardo vocês nos próximos, hein? Valeu, valeu. Tchau, povo rico. E boas finanças descentralizadas.